A entrevista com o goleiro Michael. Boa tarde, Michael. Boa noite já. O ABC, nesses últimos jogos, até conseguiu ensaiar uma reação ali, depois daquela vitória contra a Ponte Preta, em que, pese o campeonato já estivesse um tanto quanto avançado, mas nessa última partida acabou voltando a perder dentro de casa. Como é que está também o motivacional dos atletas para essa reta final de campeonato? O rebaixamento já é praticamente certo, quase 100% de chance já consumada. Mas como é que vocês estão procurando se manter motivados nessa reta final para dignificar, pelo menos, o nome do ABC na reta final do campeonato? Boa noite. A gente sabe que a situação é muito complicada, mas a gente ainda sabe que matematicamente temos alguma possibilidade aí. Então a gente vai lutar até o final. A gente não joga só para tentar se manter, mas também pela nossa honra, pela nossa dignidade. E o torcedor do ABC, o torcedor do Avinegro, pode ter certeza que a gente vai lutar da melhor forma que a gente puder, dentro de campo, com raça, com vontade, para terminar esse campeonato da melhor forma possível e de forma honrosa. É verdade que fizemos dois bons jogos contra a Ponte Preta e o Chapecoense. Contra o Mirassol pegamos uma grande equipe, acostumada a tocar bola, muito bem treinada também. E no primeiro tempo nos causou alguma dificuldade e talvez ali por erro um pouco de situação de jogo mesmo, a gente acabou não entrando tão ligado como a gente deveria. E no segundo tempo o professor fez algumas mudanças e falou algumas coisas no vestiário que nos deu uma motivação a mais para voltar e tentar reverter o placar. Quase conseguimos, é verdade, mas é isso. Vamos, as seis partidas que faltam, vamos jogar com honra, com vontade, com determinação, para, acima de tudo, honrar o nosso torcedor e honrar a nossa camisa. Bom, Michel, além de todos esses fatores de honrar a camisa do ABC, de tentar sair com uma dignidade melhor dentro da competição, tem um lado também psicológico dos atletas. Como é que é lidar com tudo isso? A gente entende que quando se entra dentro de campo já existe aquela cobrança pelos maus resultados que vêm acontecendo na tentativa de conseguir um resultado positivo. Como é que vocês tentam conciliar o trabalho junto a esse lado psicológico também? Cara, futebol é pressão. Quem veio para o ABC nessa temporada, eu falo por mim mesmo, cheguei e já sabia como é que estava a situação da equipe. Então todos que vieram, praticamente chegou um time todo aí da metade do campeonato para frente, que a gente, todo mundo sabia a situação que o clube estava. Então não tem ninguém bobo, ninguém caiu de paraquedas aqui. A gente sabe do que a gente tem que fazer e é jogar com honra, é motivar. A gente pega aí quantos atletas, quantos times estão sem calendário agora até o fim do ano e a gente tem a oportunidade de ter mais seis jogos aí. Então isso já tem que nos motivar. É jogar, como eu falei, é jogar por honra, jogar pela nossa família e acima de tudo, para o nosso torcedor que nos apoiou. É bem verdade que está um pouco chateado e triste com a situação, porque sabe que poderíamos ter dado mais. Mas é isso. Infelizmente as coisas não aconteceram no decorrer do campeonato. Houveram muitas mudanças, tanto de comando como de atletas e isso acabou dificultando um pouco a nossa situação. Mas daqui até o final é jogar com honra, com vontade, é o que eu tenho falado e a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Desde a sua chegada, Michel, houve uma troca no comando técnico, saiu o ala, entrou o professor Argel atual. O que é que o Argel tem procurado passar para vocês? A gente nota, observando de fora, que a equipe melhorou, pelo menos o aspecto tático e a entrega também nos jogos do ABC melhorou após a chegada do Argel. O que é que ele tem pedido para vocês? O Argel é um grande treinador. A gente sabe, com passagens em grandes equipes, que quando chega muda um pouco o cenário. É o jeito dele, é o jeito de cobrar, é o jeito de motivar, o jeito de falar com cada atleta e fazer às vezes o simples, o feijão carroso, o simples bem feito, que às vezes dá certo e é o que ele tem feito. E tem tentado nos motivar sem passar muita coisa, porque não tem o que passar para aprender com o bonde andando. Então, o que ele fez deu resultado e a gente vai tentar ainda honrar também o trabalho dele da melhor forma possível até o final, fazendo aquilo que ele tem nos pedido e jogando com raça, que é do jeito que ele gosta que jogue. A gente sabe que no futebol a gente não pode criar expectativas, Michel, mas você acredita que dentro de um cenário, se o Argel tivesse chegado antes, você acredita que a estratégia Argel, o jeito Argel, ele poderia ser implementado e a situação do ABC poderia ser diferente? É uma situação delicada de falar, porque eu falo que o Allan é um grande treinador, é bem visto o que ele fez também na outra temporada com o Vila Nova, tirou o Vila Nova dessa situação e é um grande treinador, passava grandes trabalhos, só que são pessoas totalmente diferentes. De repente, um Allan, desde o começo do campeonato, uma pré-temporada, tudo, teria sido diferente e um Argel antes também teria sido diferente. Então, é uma situação que é delicada para se avaliar, mas são dois grandes treinadores e isso, é honrar o trabalho de cada um, da melhor forma possível. Só para concluir, Michel, você pensa em continuidade aqui no ABC, como é que está a questão do seu contrato, se é só até o final do ano, se já é até pelo menos abril do ano que vem, o que está passando pela sua cabeça nesse momento? O meu contrato aqui sempre foi bem claro, é até o final da Série B e a gente está disposto, está aberto a todo tipo de negociação e está entregue nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele. Não gosto de criar expectativa com isso, gosto de fazer o meu trabalho bem feito, da melhor forma possível e passar a segurança tanto para o ABC, como para o treinador, como para aquele que eu visto a camisa, para o time que eu visto a camisa. E aí E aí